Bom dia pra você. O espaço cultural no Gama está parado por causa da pandemia, mas resolveu manter as atividades de outra forma, arrecadando doações para pessoas que vivem em situação de cura. As pessoas em situação de rua são as que mais sofrem durante a pandemia. E foi pensando nelas que integrantes do Semente e Companhia de Teatro no Gama resolveram criar o projeto Semente Social. São pessoas que estão totalmente suscetíveis ao vírus por não ter uma moradia, por não ter alimentação, por não ter uma higienização adequada e também não ter informação. Desde março, os voluntários utilizam este espaço cedido pela administração do Gama para receber todo tipo de doação. Eles deixam os itens guardados aqui até que sejam separados e levados para as pessoas que mais precisam. Desta forma, se um dia este local foi palco de saraus e de apresentações culturais, hoje ele recebe um dos seus maiores espetáculos, um verdadeiro show de solidariedade. É gratificante estar nas ações, porque o ganhou é mais pra gente do que pra eles de certa forma, sabe, quando você ajuda. E um dos objetivos da iniciativa é justamente levar mais do que o básico, dar dignidade para quem tanto precisa. Olha só o seu Gilson, todo feliz, depois de ver que o pessoal do projeto se lembrou do aniversário dele. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É sem palavras mesmo, porque é um pessoal que tem pouco motivo para sorrir, passam por toda sorte de privação, seja fome, seja frio. Então, estar com esse pessoal, poder, por exemplo, ver quando é que faz o aniversário para a gente levar um bolo, um bolinho que seja, porque também a gente não tem muito dinheiro. É muito gostoso. Eles também ajudam a criar uma ponte entre essa população e programas do governo. Nós buscamos levar o acesso e informação até essas pessoas. Ir com nossos computadores, nossos celulares, utilizando a nossa própria internet pessoal, para poder cadastrar uma pessoa dessa, para elas poderem tirarem dúvidas. É, por exemplo, ah, perdi minha identidade, como faço para tirar uma segunda via? Está dando uma linha, nossa bolsa emergencial, isso é normal? E a gente consegue fazer essa ponte, meio que, mesmo que de uma forma não totalitária, né, porque não depende unicamente da gente, mas de uma forma que possa ajudar essas pessoas. Mas, para continuar, eles pedem ajuda com agasalhos, cobertores, materiais de higiene, alimentos e até mesmo água mineral. Com o seu gesto de amor, quem está em situação de vulnerabilidade vai ter mais chances de se proteger da Covid-19. Uma das falas que a gente encontra muito é que, muitas vezes, o mais importante é você dialogar do que estar do plano alimento, sabe? É importante também, mas só que é importante você falar também, conversar com essas pessoas e dar atenção para elas, sabe? Uma doação sempre vai ser bem-vinda, separar aquele agasalho que não serve mais, poder doar uma certa quantia de dinheiro, porque a gente vai fazer uma doação para nós também. Porque, como diz o lema do movimento de população em situação de rua do Rio Grande do Norte, a solidariedade, ela não pode entrar em quarentena. É verdade. Anote aí o telefone para ajudar o projeto Semente Social. Você pode ligar para 984261709. 984261709. Você pode ajudar ligando para esse número.